Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E no vídeo de hoje vamos fazer o primeiro garimpo 2021 galera, exatamente As moedas que eu já larguei aqui, que estão fora de recipiente, nessas daqui, eu consegui com o Rodrigo Vocês já viram ele aqui no canal, no dia que eu fui buscar as moedas lá com ele de moto Ele me garantiu aqui 100 reais, eu vou verificar se tem 100 reais mesmo, não contei ainda E esses dois outros recipientes são das moedas aqui do comércio aqui de casa, certo? Então vamos garimpar aqui e eu espero começar o ano encontrando aí boas peças E aí você já sabe o que a gente tem que procurar, né? Reverso invertido, reverso horizontal, batida dupla, matriz duplicada, cunho marcado, enfim Eu vou adiantar o vídeo o máximo possível, certo? Então vou acelerar bastante aqui o vídeo, pro vídeo não ficar longo Olhei aqui poucas moedas de 1 real e encontrei já moedas das Olimpíadas Na modalidade aí do vela, né? Do esporte vela Tá num bom estado de conservação, nada demais Quem dera, se fosse aí uma revésia invertida, uma revésia horizontal, um cunho marcado, batida dupla, enfim Mas já encontrei pelo menos uma moeda das Olimpíadas E vamos lá, vamos adiantando aqui o máximo possível Já olhei aqui grande número de moedas, né? Um pouco mais de 40 reais e já encontrei outra das Olimpíadas, certo? Encontrei vela, encontrei basquete e também encontrei uma reverso inclinada Nada de tão significativo, tá? Não vou guardar, não vou segurar Só separei aqui pra mostrar pra vocês o que eu já consegui No fruto desse primeiro garimpo aí do ano de 2021, certo? E aí eu vou continuar verificando as moedas E conforme eu vou verificando, vou mostrando pra vocês O que eu vou encontrando e assim por diante, tá? Então eu vou acelerando aqui, ó Olhei já todas de 1 real, 50, 25 Dessas moedas que eu consegui com o Rodrigo E dessas eu só encontrei essas três aqui Moeda da vela, moeda do basquete E uma reverso inclinada aí, nada de tão significativo Todas as três eu vou colocar pra circulação Não vou segurar nenhuma Só separei pra mostrar pra vocês os frutos aí Que eu consegui no garimpo, tá bom? Vamos agora pros dois últimos recipientes aqui Vou começar por esse aqui maiorzinho Colocar tudo aqui E conforme eu vou olhando Eu vou devolvendo aí pro recipiente Então vamos ver Tomara que eu encontre alguma coisa aqui Naquelas que eu consegui com o Rodrigo Não tive muita sorte, né? Nada de tão significativo Encontrei ali três moedinhas só Que eu vou colocar pra circulação de novo Não tenho interesse em nenhuma das três, certo? Então vamos lá Vou olhando aqui, garimpando e acelerando Mostrando pra vocês Olhei aqui já o número significativo de moedas, ó Já fui colocando aqui no recipiente de novo E dessas daqui eu encontrei apenas uma de 1 real De 1998 Tá num bom estado de conservação Mas nada que seja relevante ou significativo Pra coleção Nada valioso, né? Quem sabe alguém que ainda não tenha moeda Num bom estado de conservação Guardaria essa Então por hora Apenas essas quatro moedinhas aqui De 1 real, né? Nada de 5, de 10, de 50 Ainda significativo Pra coleção, certo? Então adiantando mais um pouquinho aqui Vocês veem que eu vou adiantando o máximo possível Pro vídeo não ficar longo, certo? Encontrei aqui um cunho quebrado de 5 centavos Tá? Um cunho quebrado aqui até interessante Pra quem ainda não entende o que é um cunho quebrado O cunho é uma espécie de carimbo Que é batido no disco liso E deixa aqui o desenho da moeda, né? Que é o cunho da moeda Quando esse carimbo quebra Parte do disco fica sem cunhagem Ele fica liso E é o que a gente chama de cunho quebrado, certo? Então achei um cunho quebrado de 5 centavos É interessante, né? Nada de significativo Nada que seja valioso Oh meu Deus Mas tá aí São frutos do garimpo, certo? Então vamos adiantando aqui o máximo possível É o segundo recipiente Já concluído aqui A única peça que eu encontrei de fato Foram essas duas 1 real de 1998 Certo? Nada de tão legal aí Infelizmente, né? Nenhuma das variações catalogadas por Edil Gomes E um cunho quebrado aí de 5 centavos Também interessante Cunho quebrado Bem feito, bonito A moeda bem conservada Mas também nada que tenha valores aí significativos Então o primeiro recipiente concluído As moedas que eu peguei com o Rodrigo Também são concluídas E vamos agora pro último Mas não menos importante Recipiente aqui amarelinho São poucas moedas Mas quem sabe, né? Toda oportunidade de garimpo É uma oportunidade de encontrar alguma coisa Então vale a pena olhar Mesmo que sejam poucas moedas Vamos lá Quem sabe dessas poucas moedas Eu encontre algo significativo E pronto Concluí o último recipiente E na verdade não encontrei nele absolutamente nada Então encontrei todas essas moedas Eu garimpei aqui cerca de 180 reais Certo? Eu não contei a fio Mas basicamente tem uns 180 reais aqui E encontrei a modalidade vela Num bom estado de conservação Modalidade vôlei Também num bom estado de conservação Uma revéssão inclinada De 2010 Que eu vou passar pra frente Não tenho interesse nessa revéssão inclinada Certo? Vou passar ela pra frente aí Vou botar pra circular A moedinha de 5 centavos De cunho quebrado Encontrei aí Um cunho quebrado Até significativo E relevante Pra um colecionador De cunho quebrado Eu não vou ficar com essa Porque eu já tenho Um cunho quebrado maior Do que a de 5 centavos E uma de 1 real de 1998 Certo? E esses foram aí Os pequenos frutos Do primeiro garimpo de 2021 Primeiro de muitos outros garimpos Que eu vou fazer Com fé em Deus E a ajuda de muitos amigos Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Pra ajudar o nosso trabalho Se inscreve no canal E ativa as notificações Compartilha esse vídeo Com a galera Afim de ajudar A divulgar aquilo que é importante Tá procurando Beleza? Valeu E eu te espero No próximo vídeo Tchau